Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Que bom estarmos mais uma vez juntos aqui no YouTube da Rede Século XXI em mais uma edição do Entenda Notícia, levando a você todas as informações que acontecem no Brasil e no mundo que são destaques. Hoje iremos falar do mês de novembro, da campanha Novembro Azul, no qual chama atenção principalmente a você homem que está nos assistindo nesse momento, a prevenção e a conscientização no combate ao câncer de próstata. Junto conosco, nesta noite de segunda-feira aqui, o doutor Ivan Selegato, ele que é uro-oncologista. Ele vai poder bater um papo conosco e tirar a maioria das dúvidas, principalmente no conceito do preconceito, né? A próstata, ao câncer de próstata, né? Doutor Ivan, boa noite, seja muito bem-vindo. Olá, Billy, boa noite, muito obrigado. Já me senti à vontade aqui, espero que o nosso papo seja muito bom. Com certeza será. Vamos começar o nosso bate-papo aqui, uro-oncologista. Qual que é a diferença de oncologista de uro-oncologista? Legal, Billy. Na verdade, o uro-oncologista, ele faz parte desse contexto, né? Então, existe o oncologista clínico, que é o médico que não realiza cirurgias, cirurgias, então ele vai cuidar desses pacientes com câncer e vai propor quimioterapia, vai muitas vezes indicar uma radioterapia, vai fazer um tratamento amplo e vai manter o acompanhamento. E normalmente o urologista oncológico é o médico justamente que ele é urologista de formação e atua especificamente com relação aos tratamentos de câncer. Então, ele vai, de fato, fazer as cirurgias voltadas dentro da urologia, que seriam câncer de rim, câncer de próstata, câncer de testículo, câncer de bexiga. Então, ele vai atuar tanto na parte clínica quanto na parte cirúrgica, principalmente. O câncer de próstata, a gente sabe que, infelizmente, existe um preconceito por parte dos homens, né? Que, aliás, você, telespectador, você que nos acompanha aqui no YouTube da Rede Século XXI, é um exame muito simples, você tem que fazer esse exame anualmente, não deixe de fazer. Doutor, como que é feito esse exame? Normalmente, a partir de que idade? Vamos lá, então. A gente tem que levar algumas coisas em conta, né, Billy? Porque, primeiro, que são os fatores de risco. Para que nós façamos o TOC, ele deve, ele faz parte do exame físico e faz parte do acompanhamento do homem que busca, justamente, fazer o exame preventivo. É muito fácil, é aquela dúvida, os pacientes falam, ô, doutor Ivan, mas não seria possível fazer só o PSA? O PSA é o antígeno prostático específico. É uma molécula específica da próstata que nós usamos como um exame de sangue para também fazer o rastreio do câncer de próstata. E como é um exame simples, normalmente coleta naqueles exames do cardiologista, da rotina, muitos dos homens querem fazer somente ele. Mas eu tenho um dado que é muito importante. 20% dos casos em que nós temos um PSA normal, eu posso ter o diagnóstico do câncer de próstata somente com o TOC. Então, veja a importância disso. A cada 10 homens que passar comigo no meu consultório, se eu deixar de fazer o TOC, dois desses homens eu posso estar perdendo o diagnóstico de um câncer de próstata. Mas isso não é devido, de repente, de alguém na família já ter tido, no caso, câncer, e essa informação não chegou até o médico? Perfeito. Os fatores de risco são muito importantes. Então, quando a gente pensa em quem nós devemos fazer, então a primeira coisa é quando fazer e em quem. Então, quem é esse homem? Normalmente, nós temos duas faixas etárias que são estabelecidas aqui no Brasil. Levando consensos americanos e europeus, existe até uma dúvida com relação à idade específica. Vou falar uma média, que é o que a gente usa aqui. Pacientes acima de 50 anos ou mais já devem fazer o TOC e o PSA e passar no seu urologista. Pacientes que têm fator de risco, algum fator de risco, devem iniciar este acompanhamento precocemente. Quando? Cinco anos antes. Então, com 45 anos. Pô, doutor, mas quais são esses fatores de risco? É isso que eu quero saber. Eu tenho 45. Será que eu me enquadro nesse perfil? Principalmente o que você falou já. Genética. Então, se eu tenho um histórico familiar de parentes de primeiro grau, então pai ou irmão, eu já tenho duas vezes mais chance de ter câncer de próstata. Se eu tenho os dois parentes de primeiro grau, então ou dois irmãos, ou pai ou irmão, eu já tenho seis vezes mais chance de ter um câncer de próstata. Então, veja que a parte genética é muito importante. E um dado muito legal que ultimamente tem sido vinculado e que poucas pessoas sabem, é que o câncer de mama também deve ser ativamente questionado com relação à mãe. Porque o mesmo gene que está relacionado ao câncer de mama mais agressivo pode estar contido também no homem e desencadear esse câncer de próstata. Então, a pergunta do câncer de mama também deve ser. Isso é uma notícia mais quente que tem sido vinculada e para quem trabalha com isso mais refinado também é algo a ser questionado. Ou seja, qualquer um na família que pode ter tido qualquer tipo de câncer, seja próstata ou mama, enfim, tem que ficar atento. Tem que ficar muito atento, com certeza. Quando a gente fala até inclusive desses fatores de risco, nós temos, além desses pacientes que têm a parte genética importante, já sabida do pai e irmão, a parte de etnia também é muito importante. Então, afrodescendentes também têm um risco mais elevado de desenvolver o câncer de próstata e quando esse câncer acontece, ele também tem um risco de uma agressividade maior comparado às outras etnias. Então, a etnia afrodescendente, a genética, são duas coisas muito importantes. E algumas coisas que são do ambiente, que a gente já sabe. Então, tabagismo, obesidade, incluindo dentro da obesidade a síndrome metabólica, que são alterações de colesterol, e a própria dieta. Dietas, existem trabalhos mostrando diferenças entre as dietas dos asiáticos e as dietas das pessoas, da população da Europa, do leste europeu, por exemplo. A gente já sabe que Hong Kong, Japão, tem uma taxa muito menor de câncer de próstata comparado a esses pacientes do leste europeu. Qual o motivo? Dieta rica em gorduras. Então, a gordura de proteína animal, elas, em uma dieta em excesso, elas também, a gente percebe uma relação, não estou dizendo que ela é ativamente isso, mas os trabalhos mostram uma relação com o estudo populacional. É favorável, no caso? Favorável, infelizmente. Eu estou entendendo, então, que o churrasquinho vai bem, é isso? Não, na verdade, o churrasquinho ele vai bem, só que ele pode sim até ter relação com isso. É favorável a desenvolver o câncer, então seria mais perigoso. É o contrário. É o contrário. Muito bem. Você falou na questão de etnia, no caso africano e tal, mas isso tem a ver com a questão da alimentação? Não obrigatoriamente. Isso é a parte, cai como se fosse um ramo da genética. Então, a gente já sabe que esses pacientes afrodescendentes, a população de negros, eles têm uma chance maior de desenvolver justamente o câncer de próstata e é isso. Não somente desenvolver, mas quando ele aparece, nós temos que ficar muito atentos, porque ele tem uma chance maior. Não que vá acontecer isso, mas ele tem uma chance maior de ser um câncer agressivo. A pessoa fez o PSA, passou normalmente, está belezinha, coisa e tal, mas quais são os principais sinais que ele tem que ficar atento? De repente, na questão da urina, na questão das fezes, enfim, o que ela tem que ficar atenta? Billy, essa é uma pergunta excelente. Primeiro porque, para a população, todo mundo sempre procura alteração, às vezes no exame, que é isso, que é simples. Sim. E existe uma confusão, para esperar algum sintoma, qual sintoma que eu vou ter quando eu quero ter, quando eu, na verdade, eu quero diagnosticar um câncer de próstata? Nada. A resposta é nada. Por isso a importância do rastreio, do exame, da procura ativa com o exame de sangue e com o toque. Pô, doutor, mas eu não tenho nada no câncer? Se eu tiver um bom diagnóstico, eu espero não ter nada. Porque os diagnósticos precoces, com relação ao câncer de próstata, me dão uma chance de 90% de cura. Se eu tenho um diagnóstico tardio, isso inverte. Eu já tenho uma chance, 90% ou mais, desse câncer estar localmente avançado. E quando ele está localmente avançado, é aí que ele dá sintoma. E normalmente, quando eu tenho esse contexto, esse cenário avançado, eu já não consigo mais propor um tratamento curativo. Quais seriam esses sintomas que são, pra gente pensar, ah, se eu estou com câncer avançado? Jato fraco, dificuldade miccional, ardência pra fazer xixi, sangramento. Mas vejam, é muito mais comum eu ter uma doença que é benigna do que ser o câncer me dando esses sintomas. Porque é muito comum todo homem acima de 50 anos ter algum padrão desse tipo de sintoma. Com certeza quem está escutando a gente, está vendo, está falando assim, meu Deus, eu tenho todos esses sintomas e eu estou com câncer. Não. Então, reforço, esses sintomas são sintomas do trato urinário baixo e são comuns por conta do aumento benigno da próstata. Então, por isso que os sintomas não me devem assustar. Eu preciso buscar ativamente, porque eu posso sim ter somente um aumento da próstata. Ou eu posso ter um aumento da próstata e, felizmente, na minha busca ativa, com o meu exame de toque retal, com o meu exame de PSA, conseguir fazer um diagnóstico que tem um tumorzinho bem pequenininho e, com certeza, não é ele que está causando aquele sintoma todo. Então, os sintomas normalmente não são relacionados. Quando são, infelizmente, a gente já está de frente de um tumor já localmente avançado. Então, mas normalmente a gente só depara com esse problema quando chega nesse estágio já avançado. Ou a pessoa está ordinando sangue e já está com menos facilidade para tratar, como diz o senhor. Por que não se torna uma regra, então, fazer o PSA e o toque, então, doutor? Para eliminar essa dúvida. É excelente. É isso. Acho que para a população é isso. Ele tem que fazer esse acompanhamento. Hoje em dia, nós temos até um estímulo, uma campanha. Eu sou vinculado à Sociedade Brasileira de Urologia, Sessão São Paulo. Estou dentro da gestão nesse bienio. Nós estimulamos muito. Nós temos um Vem para o Uro, que é um dos nossos projetos. Que não é somente para o adulto mais velho, para o idoso. É para o adolescente, para que ele já se habitue. O urologista, ele não é um médico que precisa ter medo. Não é o médico do toque retal. Não, ele é o médico que vai conseguir triar toda uma cadeia, desde jovem, desde ISTs, que são infecções sexualmente transmissíveis. São doenças infecciosas básicas. Nós temos inúmeras coisas, benignas, inclusive, que nós podemos ajudar. E que para que esse paciente fique muito, seja acolhido. Então, o toque retal e o PSA, ele deve, deve fazer parte. E vou te dar um dado até pessoal. Eu trabalho com isso. Antigamente, nós tínhamos muito disso, do preconceito, com relação ao toque retal. Todo mundo queria fazer só o PSA. Quero só o PSA, doutor. Será que não dá? Hoje em dia, é muito interessante. Eu tenho visto uma mudança. Eu acho que por conta até do trabalho que vocês estão fazendo aqui, que é isso, existe uma mudança do padrão. Os pacientes buscam ativamente. Então, alguns pacientes até ficam bravos. Doutor, eu troquei de médico, porque aquele médico, ele não faz o toque em mim. Eu até pedi, mas ele não quis fazer. Então, assim, maravilha. Nós queremos chegar nesse ponto, que o paciente questione o seu próprio médico. Doutor, será que esse ano eu não tenho que fazer o toque? Será que tal ano eu não tenho que fazer? Ó, eu não fiz o ano passado. Vamos fazer esse ano? É isso. Tem que ter uma busca ativa. O câncer de próstata, quando ele é diagnosticado, no momento em que tanto eu quanto o meu paciente quer, ele deve ser precoce. A palavra é essa. Busca de um diagnóstico precoce. Muito bem. O nosso telespectador, que está nos assistindo nesse momento pelo YouTube, na rede pública, ele pode pedir isso para o seu urologista, não é? Com certeza. Na rede pública, hoje, nós temos, inclusive, os médicos da família, que é quem fazem, normalmente, uma triagem. Quem recebe esse paciente, normalmente, numa UBS, numa central de saúde. E esse próprio médico já está apto a fazer ou fazer a solicitação ou até mesmo fazer o toque nesse paciente. Então, muitas das vezes, ele não precisa retardar até mesmo o encaminhamento para um urologista. Obviamente, quando a gente está falando de um exame de toque, um exame físico depende de experiência. Mas, pelo menos, o PSA e um exame físico bem feito, uma história clínica bem conversada, esse médico já sabe. Então, sabe se ele tem fator de risco com relação à obesidade, à síndrome metabólica, se ele é um paciente de etnia afrodescendente, se ele é um paciente que tem um histórico com o pai ou o irmão com câncer de próstata. Então, ele consegue, inclusive, direcionar. Então, tanto seja na rede básica, no SUS, ele tem, sim, oportunidades, são exames. Primeiro, o exame físico não é caro. Ele é barato, porque o médico já está fazendo. Então, não tem custo, certo? Com relação a isso, ativo. O exame de PSA é um exame muito barato também para ser feito. Então, não tem nada de que vá agregar grandes custos. Existem alguns exames, obviamente, que aí provavelmente vai cair para o urologista, que vão ter algum custo um pouco maior quando já existe o diagnóstico do câncer de próstata, para justamente triar os tratamentos, ver qual é o melhor cenário e o contexto daquele paciente. Muito bem. Junto conosco, nessa noite de segunda-feira, aqui no Entenda Notícia, o doutor Ivan Selegato, ele que é uro-oncologista. Estamos falando a respeito do Movembro Azul, é o combate ao câncer de próstata. Você que está aí no YouTube, não deixe de compartilhar, dê o seu like, seu joinha. Inscreva-se, você que ainda não se inscreveu, inscreva-se junto com a gente. Doutor, o preconceito, lógico que existe. Queria que o senhor falasse a respeito disso, porque, gente, é um exame tão rápido, tão simples, né? E queria que o senhor me falasse a respeito disso, para os nossos amigos, companheiros, telespectadores. Perfeito. Como o toque retal é realizado, né? Então, normalmente é aquilo. Primeira coisa é o acolhimento, que eu falo. Eu sempre, então, do mesmo jeito que a gente está batendo um papo aqui, eu acho que o médico, ele tem um vínculo social e muito participativo. Então, obviamente que importa, é muito importante esse médico deixar esse paciente tranquilo e acolhê-lo, para que ele também fique tranquilo para receber o exame. À vontade. À vontade, tem que estar à vontade. Não tem jeito, né? Então, com relação ao exame, como é feito? O paciente vai ficar numa maca, onde ele vai ser examinado. Normalmente, o toque retal é realizado apenas com o dedo. Então, muita gente pensa como é feito, se é colocado alguma coisa no reto. Não, é o dedo digital. Então, é algo fino, delicado e que, sabe quanto tempo dura? No máximo, cinco segundos. Então, com esse tempo, você já consegue ter o diagnóstico, pelo menos fazer uma varredura dessa região da próstata. A próstata, por que do toque retal? Porque a próstata, ela está em contato com o reto, próximo ao ânus. Então, através do reto do ânus, eu consigo, com o dedo, acessar quase que uma semisfera da próstata. Então, é como se eu pegasse uma laranja e conseguisse sentir com o dedo toda a parte externa da laranja. Veja, por isso que alguns cânceres falam assim, ah, doutor, mas eu fiz o toque e eu tive câncer. Porque, provavelmente, se o toque, o seu câncer estava um pouquinho adentro. Ele não estava externo. Então, mas na maior parte das vezes, o câncer de próstata, ele acomete a zona periférica da próstata. Como o próprio nome diz, na periferia, na parte externa. Então, o toque, ele vai ter, tirando esse tabu, é um exame simples, rápido, praticamente indolor e que demora, no máximo, 5 segundos. E consegue, como eu te disse, triar muitos pacientes que poderiam, somente com o PSA, não ser diagnosticado com o câncer de próstata. Tendo esse toque, o médico sentiu algo anormal? Qual que é o próximo segmento a ser feito? Perfeito. Nós temos exames complementares. Então, como eu disse, o exame do toque... Doutor, eu não quero fazer o PSA, eu só vou fazer o toque, porque você está me falando que o toque é maravilhoso. Não. Eu preciso ter a combinação dos dois exames. É igual marido e mulher. Tem que estar ali junto. Então, assim, eu tenho o toque e tenho o PSA. A partir da junção dos dois, aí sim eu vou progredir com o meu diagnóstico. Então, digamos que eu tenha um PSA um pouquinho alterado e um toque suspeito com uma nodulação. Eu tenho alguns exames à frente. Primeiro, eu posso fazer uma ressonância nuclear magnética. Que, como você até já questionou, ela é disponível no Sistema Único de Saúde. Então, no SUS, ela também oferece. Ela também é oferecida. Então, não somente num ambiente privado. Então, a ressonância nuclear magnética vai me dar um diagnóstico... Não é o diagnóstico. Ele vai me dar uma... Qualificação daquele nódulo. Será que esse nódulo é um nódulo benigno? Pode ser? Sim. Ele vai me dar uma escala de 1 a 5 de possibilidade daquele nódulo ser um câncer. Dependendo dessa classificação, e obviamente 4, 5, já são níveis mais elevados, eu já indico um exame que seria o que vai de fato fazer o diagnóstico, que é a biópsia de próstata. Igual quando a gente tem uma lesão na pele, várias lesões, nós precisamos fazer uma biópsia, que é uma coleta de material. A biópsia na próstata, por exemplo, ela é realizada de uma maneira com punção. Então, a gente não tira a próstata e depois vê. Alguns tumores é esse. Na pele, às vezes, a gente tira o tumor inteiro e avalia se isso é um câncer ou não. Na próstata, não dá para fazer assim. Nós fazemos algo menos invasivo ainda, fazemos algumas punções na próstata, e aí nós tiramos fragmentos. E aí, com esse fragmento dessa biópsia, nós conseguimos ter ou não o diagnóstico do câncer de próstata. No caso, se for beligno, porque é interessante o doutor falar também a respeito de beligno e maligno, porque toda vez que a população ouve a palavra maligno, parece que não vai ter cura. Ah, estou morto, não tem como escapar. E não é verdade. Então, existe sim um tratamento, uma cura. Só que cada caso é um caso. No caso do beligno que foi pego ali inicialmente, como que é feito esse tratamento nesse caso, nesse aí? Perfeito. Muitas das vezes, esse paciente pode ter somente um aumento benigno da próstata. E aí, quando a gente faz essa biópsia e vem um achado de benignidade, o que acontece? Eu vou fazer um acompanhamento clínico. Veja, eu brinco, isso é muito importante também para quem está escutando a gente. Quando você faz esse ano, que seja uma biópsia, digamos que teve alteração em algumas coisas, nós chegamos a fazer uma biópsia ou uma ressonância. Não é porque eu fiz isso agora, que no outro ano eu não preciso fazer o acompanhamento. Então, daí a importância do acompanhamento de novo no outro ano, ou às vezes, em seis meses, tem que ter particularidade com os pacientes. Cada um é um. Ninguém é tratado de maneira igual. Então, às vezes, algum paciente vai ter um achado um pouco suspeito, que está benigno, mas está suspeito. Nós vamos repetir esse PSA, esse toque, eventualmente, daqui a seis meses, por exemplo. Mas o achado benigno vai ser, muitas das vezes, acompanhado. Quando eu tenho um achado maligno, foi muito bem o que você disse. Não quer dizer assim, meu Deus, é maligno, não tenho mais cura. Não. Como eu te disse, o diagnóstico precoce com esses exames me dá uma chance de mais de 90% de chance de cura, quando eu posso fazer um tratamento. Então, é muito, muito, muito importante. E no caso dessa cura, o tratamento é medicação, é radioterapia ou é quimioterapia, nesse caso? Perfeito. Quando nós temos um caso precoce, certo? Num caso precoce, que foi feito um diagnóstico precoce, eu tenho uma doença localizada somente na próstata, eu tenho duas possibilidades iniciais. Na verdade, eu vou te dar três. Se for um câncer muito, 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 digamos assim, não agressivo, ou seja, aquele câncer baixinho, leve, tranquilo, eu tenho uma coisa que se chama active surveillance, ou seja, vigilância ativa. Eu não preciso ainda tratar este paciente. Eu posso até acompanhá-lo. Mas veja, ele é um cenário de pacientes muito, muito, muito restritos. Quando eu tenho alguma coisa que eu preciso ativamente fazer, aí nós estamos lidando com a cirurgia ou a radioterapia. Esses são os outros dois tratamentos que a gente diz assim, ativamente, que vai ter alguma interferência na qualidade de vida do paciente. A vigilância ativa é um tipo de tratamento. Você vai acompanhá-lo ativamente, fazendo biópsias seriadas. Então, eu sempre falo que quando eu tenho algum paciente com esse, não quer dizer que ele não vai operar. Ele está retardando isso ou retardando a radioterapia. Mas ele está prorrogando a qualidade de vida sem perder a capacidade de ficar curado. Isso é muito importante. É mito ou é verdade? No caso, no câncer de próstata, a pessoa, no caso o homem, obviamente, né? Ele deixa de ter questão da ereção? Isso, ele... a frase é quase certa, né? Eu poderia dizer assim, pode ser verdade. Porque normalmente os nervos que irrigam e nervam o pênis ficam colados na próstata. Então, eu preciso, no momento em que eu vou fazer uma cirurgia, um tratamento ativo, ou até mesmo a radioterapia. Então, na radioterapia, eu preciso fazer uma radioterapia certinha, modulada, bem localizada, que hoje nós temos aparelhos disponíveis para isso. E na cirurgia, eu preciso ter uma cirurgia, e hoje a gente já tem isso, cirurgias minimamente invasivas, que vão me dar a possibilidade de dissecar, ou seja, de liberar esses nervos extremamente delicados da próstata, e aí nós conseguimos fazer a ressecção inteira. Então, o tratamento cirúrgico da próstata, ela deve ser tirada da próstata toda. Então, são coisas diferentes. Então, a radioterapia não tira a próstata. É como se fosse, eu falo, é uma máquina de raio-x, para que os meus pacientes entendam, é uma máquina de raio-x, um exemplo, que vai fazer um raio muito mais potente, localizado na próstata. Já a cirurgia, então a gente não mexe na próstata, ela continua ali. Só que, teoricamente, nós queimamos as células doentes com câncer. Já a cirurgia, não. A cirurgia realiza a retirada dessa próstata por inteiro, tanto da próstata quanto das vesículas seminais, são os outros dois órgãos que ficam aderidos na próstata. No caso da radioterapia, esse tratamento, qual é o tempo disso, doutor, por sessão? Depende. Tem pacientes que vão ficar no consultório por volta de uma hora, um pouquinho menos. O tratamento não é demorado no dia a dia. Ele vai fazer em média de 30, 38 sessões de radioterapia. Tudo, por isso que eu estou falando, cada tratamento, mesmo a cirurgia, tem vários tipos de cirurgia, e na radioterapia também tem vários tipos. Seja para alterar a dose, então depende do estadio do tumor, da agressividade, então eu posso desde mudar a dose, de mudar o tempo, e também de mudar só a localidade. Às vezes eu não tenho só o tumor na próstata. Então eu sei que ele é um tumor que já está localmente avançado, e eu preciso eventualmente pegar os linfonodos, aquelas ínguas que estão dentro da pelve. Então eu não vou mais tanto localizar só na próstata. Então eu vou ter que aumentar a amplitude do meu raio de ação, para conseguir, sim, atingir com esses raios, também esses linfonodos, para promover, na tentativa, e promover a cura desse paciente. No caso, esse tratamento é feito com anestesia ou é em dolor? É em dolor, é em dolor. Não precisa de anestesia, sem nada. Tá. Câncer de próstata, o que deve se evitar, para não ter lá adiante, sendo que na família não tem nenhum contato de alguém que tenha câncer? Essa é a pergunta de milhões, né? O que a gente sabe hoje, que é a maior parte com relação aos outros cânceres. Então, uma vida saudável. Como? Atividade física, a gente já sabe que impacta em todos os tipos de tumores. Todos os tumores, os cânceres, têm relação com atividade física. Então, uma qualidade de vida associada, qualidade de... Como é que fala? Atividades físicas diárias, ou pelo menos numa rotina, vão me promover qualidade de vida e diminuir as chances, sim, de eu desenvolver algum tipo de câncer. No outubro, o Rosa também teve relação com isso, que foi quando teve justamente a relação com o câncer de mama. Então, a gente já sabe que o câncer de mama também tem relação com atividade física, o câncer de próstata também. Evitar o tabagismo. Então, para quem fuma, tem que parar. Não é o câncer de pulmão o principal, né? Muita gente fica só assustada com o câncer de pulmão. Mas eu vou te dar outro dado. Um câncer urológico, que é muito comum e está associado, em primeira instância, com o tabagismo, é o câncer de bexiga. Hoje, o câncer de bexiga, ele tem uma... Ele vem, ele é muito dependente do tabagismo. Raras as situações em que nós temos alguma coisa genética em que leva a esse tipo de câncer. Então, o tabagismo, ele causa diretamente o câncer de bexiga. Interessante. No meu caso, eu sempre imaginei que a questão da bexiga fosse a questão do alcoólatra, por exemplo. Não. Não é o cigarro. É o cigarro. É incrível. Muitos pacientes falam, nossa, doutor, mas eu só fumava. Como que eu tive esse câncer no trato urinário? Qual que é a relação? A fumaça entra e sai pelo pulmão. Mas é justamente isso. O câncer de bexiga, ele está intimamente relacionado ao tabagismo. Então, levando em consideração a pergunta do câncer, eu levo isso para todos. Eu falo para todos os meus pacientes. Qualidade de vida envolve atividade física regular. Isso vai depender do cara que tem 80 anos, 50 anos. Cada um no seu perfil exato de atividade física necessária. Uma alimentação balanceada, rica em verduras, saladas. Tem que maneirar um pouquinho, como eu te falei, na gordura. Se a gente for pegar esses dados de estudos populacionais, que não tem uma relação direta absoluta, mas a gente já tem esses dados populacionais. E também vinculado à obesidade. Então, atividade física e alimentação regrada vão justamente me levar também à perda de peso e a ficar dentro de um IMC, do índice de massa corpórea adequado. E aí, obviamente, cessar o tabagismo. Minhas dicas são essas, principalmente. Algumas décadas atrás, quando se falava de câncer, normalmente os mais antigos, e não um pouco de uma idade como eu, por exemplo, quando se tratava de câncer, nem falava esse nome. Ah, está com aquela doença. Quer dizer, automaticamente vai morrer. Exato. Que bom que cada vez mais emissoras, como, por exemplo, a Rede Século XXI, dentre outras rádios e TVs, divulgar a respeito desse câncer, né, que tem matado muito, né, no mundo inteiro, como outros, câncer de mama, intestino, enfim. Para a questão da prevenção, como o doutor está falando, exercício físico, boa alimentação, dormir corretamente, né, evitar bebida. Não que não deva beber, né, mas... Sim, tudo que é moderação, né, Billy? Moderação, né? Moderação, a gente consegue chegar longe em qualquer coisa. Bom senso e moderação, não tem erro. Possivelmente, pessoas lá em casa devem estar perguntando. A pergunta para o doutor na questão, a pessoa está com câncer de próstata, descobriu no momento que já está avançado, até que estágio é tratado isso, ou, enfim, a cura, mesmo assim? O câncer de próstata, ele tem um prognóstico, ou seja, uma chance dele ficar com uma qualidade de vida boa, veja, eu não estou dizendo curado. Então, quando a gente está falando de um câncer avançado, seja ele localmente avançado, ou eventualmente, quando a gente, todo mundo sabe daquela palavra de, ah, deu um, saiu uma metástase. O que é a metástase? A metástase nada mais é do que um filhinho daquele tumor que estava na próstata que foi para algum outro órgão. E o órgão mais comum de ser acometido no caso da próstata são os ossos. Então, a metástase mais comum do câncer de próstata, que é o adenocarcinoma de próstata, é justamente nas vértebras, na coluna vertebral. Então, ele é onde vai primeiro. Então, digamos que seja esse paciente com um tumor mais avançado. Hoje em dia, o avanço da tecnologia, seja nas medicações, na radioterapia, dá a esses pacientes uma possibilidade de uma vida com muita qualidade ainda. Então, hoje nós temos, nesse perfil de paciente, como fazer radioterapia associada a uma medicação que é como se fosse uma insulina, que é feito na barriga com uma agulhinha bem pequenininha, que pode ser feito desde trimestral, semestral, que é chamado de bloqueio hormonal. Eu falo que a gente puxa o freio de mão do câncer. Não quer dizer que ele não está ali na ladeira querendo descer. O carro está ali, mas você consegue muitas das vezes puxar o freio de mão. Obviamente, que com o tempo vai passando, aquele freio de mão vai ficando desgastado. E, às vezes, a doença ainda progride. E nós temos, mesmo assim, a possibilidade até, como que todo mundo sabe, da quimioterapia. Então, a quimioterapia é um contexto, entra num cenário na qual esses pacientes têm uma doença mais grave, avançada, e que já, na maior parte das vezes, já fez algum tratamento ou outro desses bloqueios hormonais. E hoje nós temos novos agentes, que nem sempre isso é fornecido para todos ainda. infelizmente, ainda tem um custo bastante elevado, mas já existe. Mas para conseguir, justamente, chegar mais longe e ter uma qualidade de vida. Comparado a alguns tipos de câncer, nós podemos comparar com o câncer de pulmão, com o câncer de pâncreas, que são cânceres extremamente agressivos. O câncer de próstata, mesmo quando ele é diagnosticado numa fase metastática, boa parte deles, se tiver acesso a esse tipo de tratamento, não curativo, mas para ter uma longevidade, esses pacientes vão viver muito. Eu tenho pacientes que vivem mais de 10 anos e com qualidade. Não estou dizendo uma coisa e a gente pensar assim, eu sou um senhor que eu vivi muito mal. Não. Eu tive pacientes que já viveram 5, 10 anos com qualidade de vida. Isso é o mais importante. Quando a gente está falando em câncer, eu quero gerar um tratamento e ao mesmo tempo eu quero que esse tratamento seja bom e que não dê repercussões na qualidade de vida. Seria exagero da minha parte, por exemplo, a pessoa que foi constatada que ela está com câncer, independente do seu tipo de câncer, o principal tratamento para ela começa aqui? Com certeza. Eu acho que para ela e para a família. Então, a família, ela é fundamental. Então, aqui eu vou dar até aquele puxão de orelha nas esposas, forcem esses maridos um pouco mais turrões. Ah, eu não quero ir no médico, urologista. forcem. Eu tenho muito paciente que a esposa leva. Então, é muito legal ver justamente essa atitude, essa proatividade da esposa e falar, não, você vai sim. E que você sabe, quem manda ali é ela, então ele leva, ela vai com ele. Então, é muito legal. Acho que essa proatividade é que faz com que a gente consiga ter um bom acompanhamento. muito bem. Você que está nos acompanhando pela rede social no YouTube, aqui da Rede Século XXI, muito obrigado pela sua audiência, que não entenda a notícia, sempre com uma matéria em especial para vocês. Hoje, estamos falando de novembro azul, a campanha que voltada, principalmente, para a conscientização sobre a saúde do homem no combate ao câncer de próstata. Junto comigo, nessa noite, o doutor Ivan Selegato, ele que é uro-oncologista. Doutor, qual o percentual que você daria para o tratamento do câncer de próstata, mesmo no caso no estágio avançado? Qual o percentual? Cura que eu digo assim, que você tem um bom tempo de vida. Qual o percentual hoje em dia? Como eu te disse, quando a gente tem um diagnóstico precoce e faz um tratamento numa doença localmente localizada, eu consigo ter uma taxa de cura, chances de praticamente 90%. Pode chegar a 90%. Quando eu tenho um câncer já avançado, localmente avançado, eu tenho uma chance de cura beirando os seus 20% a 30%. Agora, quando eu já tenho uma doença metastática, que é aquela doença que já deu algum filhinho e tudo mais ali para fora daquele órgão, aí eu já não tenho mais a chance de cura. Aí eu tenho a chance, como eu falei, eu vou puxar o freio de mão do tumor. Eu quero segurar ele ali, não consigo curá-lo, mas eu vou deixar ele bem quietinho. Essa aqui é a minha intenção. Tem que se passar por uma cirurgia, é inevitável. Como que é feita essa cirurgia hoje no seu campo de uro ou oncologista minimizada? Perfeito. Nós passamos por um anteprocesso, então eu vivi isso também, eu não sou tão velho, mas eu passei e vivi o início das cirurgias abertas, que são as cirurgias por corte, então tinham cortes grandes, de 20 centímetros no abdômen do paciente, uma recuperação mais prolongada, grandes dias de internação também, 5, 6 dias de internação, riscos de sangramento, necessidade de uma unidade de terapia intensiva, e aí a gente foi avançando a tecnologia. Então, no próximo passo, nós conseguimos a cirurgia minimamente invasiva laparoscópica, vídeo laparoscópica, na qual nós fazíamos furinhos nesse paciente e colocávamos algumas pinças mais delicadas para justamente fazer essa extração da próstata de uma maneira minimamente invasiva. Nós já tivemos um avanço muito grande dos resultados para a continência urinária, com relação à ereção, tempo de internação, que antes eram 5, 6 dias, passou a ser 1, 2 dias no máximo, complicações mais graves, e aí agora nós estamos numa nova fase em que a cirurgia videolaparoscópica aberta ainda existe em vários cenários do Brasil, mas a cirurgia robótica veio com muita força. Por quê? A cirurgia robótica hoje, quando se fala em cirurgia, ela é uma cirurgia minimamente invasiva, o robô ele é totalmente comandado pelo cirurgião que deve ter uma experiência grande, tanto no comando do robô quanto das outras cirurgias, e esse robô tem movimentos extremamente delicados, como eu disse, quando a gente está pensando em não somente tratamento do câncer, eu também quero que ele tenha qualidade de vida, e para a qualidade de vida, muitas vezes os homens querem manter a ereção e também a continência urinária, a continência da urina ela é muito importante e ao meu ver, na minha experiência do dia a dia, é o que mais impacta a qualidade de vida dos pacientes, então com a robótica nós começamos a ter avanços e resultados superiores, hoje na literatura nós temos estudos comparativos mostrando bem definidos que tempo de internação reduziu bastante, recuperação para justamente voltar às suas atividades habituais, reduziu bastante o tempo disso, chance de sangramento e obviamente aí isso vai depender de cada cenário, nós temos um trabalho novo que foi justamente publicado esse ano mostrando já algum impacto com relação à continência e à ereção também nesses pacientes submetidos da cirurgia robótica, isso tudo ainda tem estudo para rolar, mas a gente vê na nossa prática clínica que existe uma diferença entre até, eu acho que é uma escadinha de tecnologia, cada vez mais a tecnologia vai avançando provavelmente em breve nós vamos ter outras tecnologias e cada vez mais o paciente é que vai ter vai se beneficiar disso. E esse tratamento robótico essa tecnologia toda já se encontra hoje na rede pública? Sim, nós temos alguns hospitais no Brasil em que nós já temos a tecnologia robótica o robô ele é um dispositivo grande, então às vezes eu tenho paciente que até recebe e fala, doutor não dá para levar o robô lá para o hospital? Não tem jeito para um outro hospital, né? O robô ele ele é um uma máquina enorme em que você tem tanto o robô que é acoplado no paciente quanto o console que é onde é o joystick digamos assim que é grande e que o médico urologista cirurgião tem que mexer. Então não é algo que consegue mexer. No Brasil nós já temos alguns hospitais por exemplo na USP em São Paulo, na USP em Ribeirão Preto mas mesmo assim muitos deles ainda mesmo estando na rede pública são hospitais que tem público privado então a maior parte das cirurgias ainda são realizadas de maneira privada e um ou outro paciente acaba se beneficiando normalmente dentro de estudos de protocolos de pesquisa mas sim na Unicamp que é onde eu faço parte também trabalho aqui nós temos um cenário em que esse robô provavelmente está chegando então já existe já saiu notícia em alguns jornais aqui em Campinas justamente desse robô provavelmente está chegando aí para o ano que vem. Falando em problema urológico quais são os principais problemas urológicos que não podem ser deixados para trás às vezes passa despercebido pelas pessoas? No contexto geral não só nesse é geral. Doença benigna eu vou citar uma que é a campeã em primeiro lugar cálculos renais então os cálculos renais normalmente o acompanhamento é com o urologista e ele é quem faz as cirurgias disso muitas das vezes então nós temos tratamentos minimamente invasivos hoje que nós não precisamos mais fazer cortes todas as cirurgias são endoscópicas então com pequenas câmeras que nós cateterizamos o canalzinho vamos conseguimos subir até o rim como se fosse com joystick também e conseguimos utilizar uma fibra laser e fragmentação desses cálculos que estão lá. É uma dor muito grande quem nunca ficou preocupado e teve aquela cólica renal na madrugada foi desesperado para o hospital então assim eu acho que o carro-chefe das doenças benignas dentro da urologia tanto para homem quanto para mulheres seriam os danadinhos dos cálculos. Quando a gente fala do ponto de vista até oncológico e eu vou chamar atenção para um outro tipo de câncer para a faixa etária contrária que são os adolescentes e adultos jovens que é o tumor de testículo nós tivemos também já algumas campanhas esse ano vinculadas a isso o câncer de testículo diferente do que a gente imagina ele não é o câncer é câncer então é câncer é de mais velho não o câncer de testículo ele é acomete mais os adultos jovens então naqueles pacientes de 18 a 25 30 anos no máximo então essa é a faixa etária em que nós temos maior acometimento desses pacientes então eu chamo a atenção do ponto de vista oncológico do câncer de próstata o câncer de rim e o câncer de rim quando mesma coisa do câncer de próstata quando eu tenho sintoma quer dizer que eu já tenho um tumor avançado nesse caso no câncer de intestino testículo testículo como é que você detecta no caso é visualmente perfeito excelente pergunta para os adolescentes para os adultos jovens palpação então quem não está na hora do banho está fazendo a higiene sentir o testículo o que eu vou sentir lá doutor aumento do volume ou um nódulo normalmente é um aumento do testículo com uma nodulação que pode ser endurada e é engraçado do mesmo jeito do tumor de próstata então esses três tumores câncer rim e próstata eles não dão sintomas exatos então falam ah doutor vou ter dor no testículo a maior parte deles não tem dor é o aparecimento de uma lesão nodular endurada indolor no testículo o rim a mesma coisa o câncer renal mais comum ele vem da busca ativa com alguns exames de imagem justamente onde a gente acha algum nódulo suspeito eu não tenho dor nenhuma se eu chego a ter dor é porque eu tenho um tumor de grande volume no rim então eu acho que assim essa mensagem também é importante eu sei que a gente está falando ativamente do câncer de próstata mas talvez é isso câncer de rim e câncer de próstata e testículo são dois tipos de câncer que normalmente eles não dão sinal assim super alerta não dão dor não dão sinais de aumento de nada é justamente o paciente buscar no câncer de próstata PSA e toque retal e a sua consulta com o urologista no câncer de rim o acompanhamento com o urologista ou até mesmo com outro médico que faça um ultrassom de abdômen total de rins e vias urinárias é muito comum eu ter pacientes que vieram encaminhados de outros médicos que faziam um acompanhamento achando que tinham um problema na vesícula aquelas pedrinhas na vesícula e de repente acha um acompanhamento geral um nódulozinho no rim e aí a gente tem o diagnóstico então mas nesse caso foi um acaso acaso quer dizer não houve dor correto? não tem dor por exemplo no caso testículo a pessoa vai apalpar como é feito no da mama na mulher perfeito correto? e no caso do rim como você vai ter uma noção se tem algo ou não? só buscando tendo que fazer exames de imagem então eu preciso exame físico não me ajuda não tem nada igual um toque retal por isso que é muito interessante a próstata nós temos além de um exame de sangue e imagem eu tenho um toque eu tenho um exame físico que consegue acessar um órgão que está dentro da pelve então é muito bom isso no rim a gente pode até fazer uma analogia eu não tenho nada que vai conseguir acessar somente um exame de imagem então seja tomografia ou ultrassom normalmente é o que a gente vê mais seja uma tomografia para ver cálculo renal de repente apareceu uma nodulação um ultrassom de acompanhamento muito comum as mulheres fazerem acompanhamento com o ginecologista o homem fazer acompanhamento com o seu cardiologista com o gastro com o urologista e de repente faz um ultrassom e acha alguma coisa suspeita e aí a gente progride o diagnóstico aí com uma tomografia uma ressonância e consegue ter o diagnóstico no caso do rim então não tem nada a ver com a falta de lubrificação no caso de falta de tomar água não, não infelizmente não a falta de tomar água vai ter relação com os cálculos cálculos renal totalmente a relação é direta então não tomam água qualquer pessoa tem uma chance maior de eventualmente ter formação de cálculo agora não é porque eu não tomo água que eu vou ter formação de câncer não tem nada a ver doutor a gente está chegando no final do nosso programa aqui qual o conselho que o senhor dá aos nossos telespectadores que estão aqui no youtube e que principalmente aos homens estamos aqui no mês de novembro da campanha novembro azul do câncer de próstata que ainda hesitam de lá fazer o exame fique à vontade Deus aparecer aí o seu conselho a respeito perfeito então assim a minha dica é justamente para você homem que ainda tem esse tabu com relação ao câncer de próstata tem o medo do urologista esqueça isso vejam esses dados se você diagnostica isso precocemente você tem a chance de noventa por cento de ser curado agora se esse preconceito te levar e retardar a procura com o seu urologista ou com o seu próprio clínico muitas vezes como eu te disse lá com aquele clínico da UBS da unidade básica de saúde que você confia que já é seu médico passa lá com ele pelo menos para ter uma triagem a partir disso você vai conseguir ter um diagnóstico muito mais precoce e aí o seu tratamento vai ser menos invasivo você vai ter a chance de ficar curado e obviamente nesse contexto como a gente está falando sempre prevenir como eu faço isso uma boa qualidade de vida e como eu tenho uma boa qualidade de vida uma boa saúde atividade física regular perda de peso evitar o tabagismo e obviamente ter uma boa relação com todo esse âmbito de cuidados gerais com o médico e também com o ambiente com certeza você vai estar fazendo tudo possível e ó esposa pega no pé do seu marido aí e leva ele no urologista doutor Ivan muito obrigado pela sua participação pela sua aula para nós aqui novembro azul é uma campanha que tem que ser tem que ter essa conscientização para todos nós principalmente você homem você telespectador não deixe de fazer o exame como disse o doutor aqui é uma prevenção para a sua vida para a nossa vida e é rápida é coisa de segundos doutor muito obrigado pela sua participação eu que agradeço Billy é muito importante acho que o que vocês estão fazendo aqui é fundamental então obrigado ao convite e parabéns por reforçar a importância desse mês e do câncer de próstata na vida desses homens o que nós queremos é diagnosticar isso precoce não conseguimos evitar conseguimos justamente tratar no momento perfeito muito bem finalizamos aqui mais um entenda notícia um forte abraço a você obrigado pelo carinho pela audiência aqui no youtube da rede século 21 nos vemos na próxima segunda-feira a partir das sete da noite forte abraço a todos e até lá e aí Legenda Adriana Zanotto